Joga pra fora esse bicho! Pronto! Aimi! Uuuu! Aimi! Uuuu! Aimi dekiruja! Oh my! Aimi! Aimi! Aimi dekiruja! Uuuu! Isso aqui é pra gente grande, Amazin! Aimi dekiruja! Aimi dekiruja! Aimi dekiruja! Ah, só tomate, né? Eu vou aí também. Olha aqui, Aime. Olha aqui pra tia. Olha, Aime. Olha aqui. Ok, ok, ok. Eu vou ajudar, só um minuto. Não, na verdade, isso aqui é com sapato que sobe. Mas eu tô sem sapato. Ai, o cobre. Ai, meu Deus do céu. Amor, é delicioso. Amor, é delicioso. Amor, gente, você tem que subir aqui de chinelo. Não. Ai, eu tô indo. O que é que é que é que é que é perigoso? Ai, minha. Não é que é que é que é que é perigoso. É que é perigoso. Aqui a tia não consegue pegar você. Aqui a tia não consegue pegar você, amor. O que é que é que é perigoso. Obrigado.